Olá queridos alunos, dando continuidade às nossas aulas da cultura do arroz, como parte integrante da nossa disciplina da cultura do arroz e do algodão, nós vamos dar continuidade falando um pouquinho dos aspectos botânicos da cultura do arroz, o que é importante a gente passar algumas coisas para vocês, porque a cultura do arroz, o arroz de maneira geral a planta do arroz, ela tem algumas características particulares e que precisam ser bem entendidas para que a gente possa, através da próxima aula da fenologia, a gente entender como é que essa cultura se desenvolve e como é que ela, com esse desenvolvimento, ela consegue ter uma produtividade, como é que a gente calcula essa produtividade, como é que a gente estipula essa produtividade, estima essa produtividade, tá ok? Então acho que é importante esses aspectos botânicos, como qualquer outra planta economicamente importante, a gente precisa entender sobre esses aspectos botânicos, essa morfologia, essa anatomia das plantas, essas diferenças, para que a gente possa ter um manejo correto da cultura que a gente está trabalhando, tá ok? Então nós vamos dar início aqui. Bom, passando aqui a primeira slide, a primeira lâmina aqui, a gente vê uma planta, um desenho de uma planta de arroz inteira, é claro que ela não está dentro do padrão depois de estar totalmente desenvolvida, mas a gente observa um como principal, né? Um caule principal com o sistema radicular, que é um sistema radicular fasciculado e essa, a gente vai ver um pouco desse sistema, todos eles, né? Todas essas partes onde cresce, né? Um caule tipo como com as folhas paralelinérvias, né? Com nós e entre nós. a gente vai ver também especificamente essas lâminas com o colar aqui, a bainha e especificamente também a folha bandeira, a panícula, das panículas, os grãos e as sementes, né? E como que elas são formadas. Então, o nome científico da nossa plantinha aqui, oriza sativa, da família das poáceas, ela tem um padrão cromossômico diploide 2N igual a 24. Vamos lá, falar um pouquinho do sistema radicular. Então, assim como o milho, né? Ela tem algum tipo de raiz que a gente chama de raiz seminal, né? De maneira geral, as gramíneas têm esse sistema radicular que a gente chama de raiz seminal. É a primeira protusão de uma radícula, né? Que vem da semente, por isso chama-se raiz seminal. E a partir desse processo de fixação, né? Dessa planta através dessa raiz seminal, cresce esse mesocótilo, aparecendo essas raízes mesocótilas, depois a parte aérea e as raízes consideradas adventícias, né? São as raízes que a gente chama de fasciculadas ou as permanentes. Depois, num certo tempo, essas raízes seminais, elas desaparecem, permanecendo apenas as raízes adventícias. Essa linha trastejada aqui, eu tô colocando isso como um corte, né? Um corte transversal pra gente ver esse padrão do sistema radicular da planta do arroz, tá? Então, quando a gente pega a anatomia dessa raiz aqui, a gente observa que nós temos a parte externa, que é o tecido de revestimento, é chamado de epiderme, né? Pode ter esclarenquima aqui. Nós temos o cilindro central, o cilindro central composto mais central, o chilema, e o floema mais lateralmente, na periferia, tá? Nós temos uma camada aqui chamada de endoderme, com as estrias de caspare, e esse córtex grande aqui. Qual que é uma das características desse sistema radicular, dessa planta de arroz em específico? estes grandes espaços intercelulares aqui. E esses espaços intercelulares, eles formam como se fosse uma bolsa de ar aqui nesse sistema radicular, o que vai ser extremamente importante mais pra frente. Se a gente observar aqui, a planta de arroz é uma das plantas economicamente importantes que nós temos, uma cultura anual, uma grande cultura, que ela pode ser plantada em solos inundados, né? Ela pode ser alagada. Então, as regiões do sul do país, geralmente, elas são, que a gente chama de arroz de terras baixas, né? Essa cultura, ela é produzida em tabuleiros, né? Inundados. Por que que ela consegue suportar essa inundação? E, por exemplo, a soja não consegue, por exemplo, o milho não consegue. Então, o que que acontece? As plantas de arroz, elas possuem essa capacidade de transportar esse oxigênio do ar, né? Através dos tecidos da folha, que se conectam ao caule, que se conecta à raiz, chamados aerenquimas. Então, a planta, ela consegue, por difusão, retirar esse oxigênio do ar e mandar pro, né? Pro sistema radicular, formando aqui uma estrutura de risosfera, ou seja, essa atmosfera do sistema radicular oxigenada, ou o que a gente chama de oxidada. Então, ela permite uma série de trocas, né? Que permite que o sistema radicular permaneça vivo, né? Ele não se afogue, ele tem oxigênio, pra permanecer vivo e fazer as trocas cationicas que, normalmente, a planta faz. Então, isso é uma característica bem particular da planta de arroz. Ela consegue aqui uma lâmina de água, vamos dizer assim, né? Ela tá inundada, nós temos uma zona oxidada aqui, tem uma zona reduzida, mas em volta do sistema radicular, o que a gente chama de risosfera, a planta permanece, né? O sistema radicular permanece com oxigênio, o que permite a planta trabalhar, normalmente, a sua troca cationica, né? Com a solução do solo, com a água que tá ali, entre os cátions e ânions, que são importantes pra questão nutricional dela, tá? Então, ela tem essa capacidade, importantíssimo. Senão, ela não poderia ser inundada, né? Na verdade. Bom, passando pras folhas. Então, as folhas são simples, alternas, ou seja, ela tem uma filota que se alterna, tem uma folha por nó, nervuras paralelinérgicas, né? Perpendicular ao maior eixo, sem pecilo, não tem esse pecilo aqui, e tem uma bainha que a gente chama de bainha invaginante. Tem algumas outras estruturas de folha que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, a filotaxia oposta, né? Alterna, disposta em fileiras, uma por nó, uma lâmina, bainha, lígula e aurícula. O ponto de união entre a lâmina e a bainha, a gente tem uma estrutura chamada colar, tem algumas estruturas, características da planta de arroz, uma chamada de lígula, que é um prolongamento entre a bainha e a lâmina, a gente vai ver a foto. As aurículas, que são os apêndices pilosos, com formato de uma orelha mesmo, e uma última folha abaixo da panícola, bem característica, chamada de folha bandeira, tá? As aurículas e as lígulas são características de grande importância, por quê? Uma das principais plantas daninhas que acometem, que infestam uma área de produção de arroz, é uma planta daninha que chama capim-arroz. E no processo de desenvolvimento, quando elas estão pequenas, ou quando não tem uma estrutura de florescimento, a gente não consegue identificar com precisão, com muita facilidade, o que é capim-arroz, o que é arroz mesmo. Então, essas estruturas, a lígula e a aurícula, elas conseguem nos mostrar o que é realmente, de fato, planta de arroz, o que é uma planta daninha, para que a gente possa conseguir efetuar o controle dessas plantas, minimizando os impactos de redução de produtividade que essas plantas daninhas conseguem dar para a cultura. Já uma estrutura aqui da folha, é uma folha com nervuras paralelinérvias, é uma lâmina foliar, não tem pecilo, tem uma bainha que a gente chama de invaginante, que ela abraça o colmo, o colar, que é onde há uma inserção da bainha com a lâmina, a lígula, a aurícula, que é esse apêndice piloso aqui, e o que a gente chama de colar. Então, a gente, olhando a estrutura da folha aqui, nós temos a lâmina da folha aqui, nervuras paralelinérvias, a lígula, que é uma linguazinha, um apêndicezinho, a aurícula piloso e a bainha da folha. As folhas são invaginantes, a bainha é invaginante, ela abraça esse caule, esse colmo, e aqui fotos da lígula e a aurícula, ou seja, é só um apêndice aqui pontiagudo, próximo da folha, da nervura paralelinérvia aqui da folha. As aurículas, esse apêndice piloso, aqui mais uma foto da aurícula. A lígula pode ter cores diferentes, pode estar na cor púrpura junto com as folhas também, pode estar na cor verde. E aqui, as aurículas podem ser mais não com pelos também, a lígula está aqui. E aí, para a gente finalizar essa questão desses espaços intercelulares, a folha também tem esses grandes bolsões de ar. É o que eu falei anteriormente. Então, aqui nós temos a folha epiderme externa, a epiderme interna, ou a epiderme inferior e superior. Nós temos aqui, quem não está mostrando, os estômagos aqui, os feixes vasculares ficam de lado, mas essa folha tem grandes bolsões de ar. O que permite essa planta absorver o oxigênio, além do CO2, que uma planta faz isso de maneira geral, com os estômagos abertos, a planta permite, ela se permite absorver esse oxigênio e, por difusão, levar via a erênquima, esse oxigênio lá para o sistema radicular, oxigenando toda a risosfera, formando uma risosfera oxidada, permitindo com que a planta se desenvolva normalmente, mesmo em solos inundados. Aqui, o como, é um caule tipo como, com nó entre nó, onde os nós aparecem bem aonde aparecem as folhas, é simples. É um desenvolvimento da planta, uma folha de cada vez, uma folha por nó, mostrando aqui a folha, o como e o sistema radicular. O caule, característica de plantas de arroz, ela tem um como principal, ou seja, um caule principal e tem como os acessórios, que a gente chama de perfilhos, ou seja, é uma planta que perfilha. No começo, na base, mais na base da planta, os entre nós são curtos e, nos últimos, próximo da panícula, próximo da folha bandeira, os entre nós são bem longos, podem chegar a 40 centímetros. Então, na base, esses entre nós são bem pequenos e, no ápice caulinário, eles são mais longos. Então, aqui a gente observa o como principal e, de vez em quando, a gente vai ver isso mais para frente, aparece o que a gente chama de um perfilho. Aparece um perfilho de acordo com o desenvolvimento desta planta. E aí, a gente observa aqui nessa foto, essa planta de arroz é uma planta só com vários perfilhos. Então, essa aqui não são várias plantas de arroz, é uma planta só com vários perfilhos. Aqui, a gente vê uma área de produção de arroz com as plantas e os seus perfilhos. Então, essa planta, como é que ela perfilha? Então, próximo dos 15 dias após a emergência, essa planta inicia-se um processo de perfilhamento. Então, é padrão que a planta se desenvolva dessa forma. Quando aparece a quarta folha do como principal, surge o primeiro perfilho do nó da primeira folha. Quando alonga-se a quarta folha do como principal, surge o perfilho número um da primeira folha. E assim por diante. O alongamento da quinta folha, aparece o segundo perfilho da segunda folha. E assim, ela vai se desenvolvendo num padrão que a gente chama N-3. A partir da quarta folha, N-3, o primeiro perfilho do primeiro nó, da primeira folha. Na quinta folha, o segundo perfilho da segunda folha. E assim sucessivamente. No perfilho, acontece a mesma coisa. Quando aparece a quarta folha formada no perfilho, aparece um outro perfilho, que a gente chama de perfilho secundário. Então, existe esse sincronismo entre o desenvolvimento de folhas do como principal, dos perfilhos e das raízes nodais. Ou seja, daquele sistema radicular fasciculado. A gente chama da teoria do Katayama, de 1955. Quando a folha N está se alongando, raízes nodais e perfilhos emergem do nó da folha N-3. Ou seja, imagine o seguinte. Se aparece a quarta folha do como principal, aparece o primeiro perfilho e a primeira raiz nodal no primeiro nó. Então, a quarta folha está no quarto nó e o primeiro, as raízes nodais e o primeiro perfilho está no primeiro nó desse como principal. Então, assim, esse período de perfilhamento pode variar de 45 dias até 90 dias e aí os perfilhos primários aparecem do primeiro ao sexto nó do como principal. Ou seja, nós temos aí no como principal seis perfilhos primários. Quando os perfilhos primários começam a se desenvolver, o padrão é o mesmo. A partir da quarta folha desse perfilho secundário aparece os perfilhos terciários, né? Então, os perfilhos secundários aparecem do primeiro ao terceiro nó do perfilho primário. ó, perfilho primário está no como principal e os perfilhos secundários surgem do perfilho primário. Então, aparece do primeiro ao terceiro nó do perfilho primário. Ou seja, nós temos seis perfilhos primários. Então, aparece perfilho secundário do primeiro ao terceiro nó. Então, seis vezes três, dezoito perfilhos secundários, tá? Porque são seis perfilhos primários, vezes três perfilhos secundários, dezoito. E os perfilhos terciários surgem do perfilho secundário, mas apenas do primeiro nó. Então, aparecem mais dezoito perfilhos terciários. Se a gente somar tudo, a planta de arroz, ela aparece com seis perfilhos primários, dezoito perfilhos secundários e dezoito perfilhos terciários, totalizando quarenta e seis, quarenta e dois perfilhos, mais o como principal. Então, de maneira geral, a planta de arroz, ela se estabelece com quarenta e três, quarenta e dois perfilhos, mais o como principal. Ok? Então, depois de dez dias, ou seja, desses quarenta e cinco a noventa dias, né? Que começa a perfilhar, aparecem os perfilhos normais, que tem mais de quatro folhas verdes, né? E os perfilhos normais, que vão morrer. A tendência é que o número máximo de perfilhos pode atingir mil por metro quadrado, mil por metro quadrado, e de média, quinhentos se mostram produtivos, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o sistema articular está aqui, é o primeiro desenvolvimento é o coleótipo, primeira folha, segunda, terceira, quarta. Se a gente observar aqui, quando o como principal está desenvolvendo uma folha, duas, três, na quarta folha, aparece a raiz nodal do primeiro nó, na quinta folha, aparece o sistema articular do segundo nó, na sexta folha, aparece a raiz do terceiro nó, e assim por diante, na sétima folha, aparece o sistema articular do quarto nó, e assim sucessivamente. Aqui eu estou falando de raiz, mais, mas na quarta folha, aparece também aqui, o primeiro perfilho, no primeiro nó, na quinta folha, quando surge a quinta folha, aparece a raiz nodal do segundo nó, e também o segundo perfilho aqui, na sexta folha, aparece a terceira raiz nodal, aqui no terceiro nó, e mais um perfilho aqui, terceiro perfilho. Quando surge a sétima folha, consequentemente, as raiz nodal do quarto nó aparecem, e também o quarto perfilho, e assim sucessivamente, totalizando aqueles perfilhos primários, seis, perfilhos secundários, dezoito, perfilhos terciários, dezoito. Quando a planta começa a se desenvolver, e já começa a partir do processo de reprodução, aparece o que a gente chama de panícola, que é uma inflorescência, que é uma haste central bem ramificada, cheia de espiguetas, que formam o que a gente chama de panícola. Ela tem de 20 a 26 centímetros de comprimento, e determina em média de 100 a 300 grãos por panícola. Este grão com casca, ele tem o ovário, palha, lema e racla, que a gente vai ver isso aqui, sem a casca, sem a casca a gente chama de cariópse, que é o fruto da planta de arroz. Depois, aqui é a folha bandeira, a gente vai ver depois nos aspectos ecofisiológicos, nos aspectos fenológicos, quando ela aparece. Tem uma estrutura chamada hax, que é o pedúnculo, e aí aparece esse cacho de florzinha, que a gente chama de espigueto. Então, isso é uma inflorescência, que a gente chama de tipo panícola. Aqui uma foto de uma panícola, com os grãos. Essas panícolas podem ter cores diferentes, essa casca desse arroz, chamadas também de glumelas, elas podem ter cores diferentes, dependendo da variedade. Pode ser amarelo-pária, dourada, arrocheada, marrom, preta. Pode ser mais clara, que é o normal, essas glumelas, essas cascas mais claras. Podem ser compactas, são plantas mais primitivas, ou mais abertas. Isso vai depender da cultivar que a gente está descrevendo e trabalhando. Partindo-se diretamente desse grãozinho aqui, para a gente observar, o que é esse grãozinho? Essa flor, como é uma inflorescência, cada estruturazinha dessa é uma flor. Então, esta flor é composta de duas estruturas que fecham esse grãozinho, chamada palha e alema. Nós temos as glumas aqui, algumas glumas rudimentares. E se a gente fizer retirar, cortar essa flor aqui no meio, a gente vê, observando, que a planta tem a palha e alema fechando aqui, os estames, que é a parte feminina, e o carpelo aqui, que é a parte feminina. Estames, parte masculina, e o carpelo, que é a parte feminina. A planta, especificamente, é uma planta autógama, onde vai ter uma autofecundação aqui, e fecundando essa parte, o óvulo que está aqui dentro desse carpelo aqui. Então, o carpelo é dividido em três partes, o estigma, o estilete e o ovário. Lá dentro tem o óvulo. Então, esse pólen cai nesse estigma, cresce o tubo polínico nesse estilete, e fecunda essa estrutura, a osfera que está dentro do óvulo, dentro do ovário. E, depois dessa fecundação, ocorre o que a gente chama de produção da semente de arroz. Forma-se essa semente, entre aspas, de arroz. É uma planta monocotiledone, então, ela só tem um cotiledone, que está aqui, que a gente chama de escotelo. Então, você tem aqui a estrutura, de um cotiledone só, aqui tem a estrutura embrionária, está aqui. Nós temos uma estrutura chamada endosperma, que é essa camada branca do arroz, que a gente come no dia a dia. Essa estrutura chamada endosperma, é rica em amido. E a casca, que ela é composta do pericarpo, que é a camada que envolve essa semente. Pericarpo é uma estrutura de ovário, então, por isso que a gente chama essa semente, essa estrutura de cariópse, que é um fruto indecente, seco indecente. Logo abaixo do pericarpo tem o tegumento, e tem uma camada de aleurona aqui, que é uma camada rica em proteínas. E depois de seco, a planta, o grão de arroz, antes do beneficiamento, fica com essa arista, e a palha e a lema, que é a camada de proteção desse grãozinho de arroz, dessa cariópse de arroz. Então, a gente descreveu, resumidamente, essa planta de arroz. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a ecofisiologia do arroz, os aspectos fenológicos, qual o tempo de cada estrutura, qual o estágio vegetativo, quanto tempo dura cada estágio. E isso vai ser importante para a gente trabalhar os aspectos de nutrição, adubação, controle de plantas daninhas, controle de pragas, de doenças, para a gente ter esse manejo adequado de acordo com o desenvolvimento da planta. Ok? Até lá. Dúvidas, estarei online nas aulas síncronas. Ok? Um abraço. Até.